Olá galera, beleza moleque? Já deixa o like de vocês e se inscreve no nosso canal, mano, pelo amor de Deus, se inscreve no canal Muita gente nova no canal, então sejam bem-vindos, muito obrigado pelo apoio de vocês Mano, se liga só que vai ter uma evolução, será que não? Vamos ver o que a gente vai fazer, tá? Atualizou o jogo, veio novidades, vamos mostrar pra vocês Cara, a gente estava sem internet desde sábado, mano Voltou na segunda, no caso, hoje, só que eu vou postar esse vídeo amanhã, então voltou na segunda-feira, no caso, voltou ontem Porque eles estavam trocando os postes aqui da cidade Então, da minha rua, trocaram todos os postes, daí eles cortaram o estilo da internet Foi maluquíssimo, mas eu perdi o torneio de elite e o equilibrado Mais uma semana que eu fico sem fazer, mas a culpa não foi minha, né? Vamos lá, gente, se vocês quiserem comprar recarga mais barata, o que vocês vão fazer, velho? Tanto no meu Instagram, quanto no meu WhatsApp, só chamar a gente, a gente vende recarga mais barata e vende cupons mais barato, tá? Qual que é a diferença da recarga? A gente vende recarga e você pega toda a premiação de recarga, mas os cupons ficam comigo pra revender Por isso que eu faço mais barato que no site Inclusive, veio missãozinha de cupons, olha só Consumo de 55k, consumo de 220k, consumo bom, tá? Consumo bom, bom pra caramba Ui, papai, mas muito bom Recarga Furial já tá feito, beleza? Então vamos lá, mano Quer fazer missão rápida e barata? Chama o Xing, veio missão nova, veio muita missão da hora Então chama o Xing, já aproveita, chama o cara que era brabo pra caramba Chama ele, ó, deixa eu botar aqui no meu grupo Vendo Cupons, só chamar É isso, pô Vamos lá então, galera Vamos lá Chama o Xingzão, ó, pedi mais Nossa, a stamp está sendo feita pelos parceiros designers do Riven Eu vim só chamar no Instagram designers do Riven, véi Cara, é foda demais Tá fazendo um negócio muito da hora pro nosso canal Então chama o parceiro, dá um apoio E comenta aqui qual a thumb que você mais gosta, beleza? Ah, com nossa fotinha Eu vou dizer que vocês gostam com nossa fotinha Então vou falar pra ele fazer essa com a fotinha nossa Vamos lá Pelo que parece, mano Olha só Uh, papai Uh, lalala Liberou essas coisas novas aqui, então Nível 40, mano Acho que liberou também, tá? Vamos fazer isso Porque veio o VXP ali em consumo Se veio o VXP em consumo, moleque Liberou o nível 40 Vamos já ocupar esse nívelzão aqui Cadê? Ué Cadê o XP, véi? Ué, cadê o XP que tá vindo na conta? Só o que falta, né? Pera aí Vamos respirar Aqui eu tô cego, mano Tá maluco? Eu tô cego Desculpa, chat Ceguei me Nossa senhora Só o que faltava Imagina o XP se me vir na hora que ele vai no nível 40, mano Tá maluco, rapaz Vamos usar esse nível Calma aí Vou usar só no nível 2 Meu papai Respect, please, ok? 1% 5% 12% Aqui eu vou usar Vou usar No real Vocês acham que gasta tudo isso? Eu vou usar 100 Não, não gasta Não, porra que não gasta tudo isso Aqui eu vou usar 100 também Não liberaram o nível 40, mano Eu acho que tá errado Tá, enquanto não libera Vamos lá Possivelmente vai liberar em breve, tá? Deve ter sido algum erro Que eles botaram sobre esse erro No Facebook Algum erro sobre o nível Então vamos ficar aqui esperando Veio o coleta Ele manda atenção Vamos ver se a coleta Dá aquela avaliada Cartinhas novas, ok Cartinhas novas Interessante O Anderson Ó A inglesista Cara, vem umas coisinhas legais aqui, tá? Mais XP Só que, mano Liberar um monte de XP Eu acho nada a ver, tá? Vocês podem falar Ai, porque se você tem XP Eu falo Não, mano É porque não adianta você liberar Um negócio novo que é o nível E liberar XP Porque o cara fica full Ou seja Saca? Não vai mudar nada O cara vai ficar full igual Eu não acho que tem que liberar Enfim, né? Eu acho errado Não concordo com liberação De tanto XP pra caralho Esse não faz zero sentido, né? Pô, esse aqui é bom Minha cartinha Minha cartinha Ok, brocos Cara, não sei se a gente Acho que a gente não vai upar o orifício Mas vai faltar pouca coisa, tá? Olha o tanto de XP, mano Tá, maluco E beleza Depois eu coleto o resto Pra não lotar espaço Da nossa mochila à toa Aqui não vem Não vem a cartinha não Aqui Beleza Aqui vamos abrir essas Tem aquela do consumo E eu não sei se tem de recarga, tá? Vamos fazer uma recarguinha aqui Pô Fazer uma recarguinha Recharge Eu acredito Tava vendo Esse bolão Agora Eu não vi afinal Do cebolão, não Cebola Resgatar Vocês deixam seu dinheiro Quem usa no banco aqui Deixa seu dinheiro Ah, no coisinha Eu nunca deixo ele Disponível na conta, mano Se alguém pegar o cartãozinho É só passar, tá ligado? Um monte de vezes E lasca, né, mano? Eu deixo ele no Guardado, lá Só deixo o que eu vou usar Beleza Recarga feita Recarga feita Por que que não caiu? Ué Informar o pagamento Você compra Não aprovado ainda? Oxi Vou deixar aqui aberto, mano O comprovante tá aqui Vou até deixar salvo Só falta isso, né? Agora tem o sistema Meu Deus Do site Tá alto Eu Eu Credito Mano, olha isso aqui Pra vocês não acharem Ok, ó Tá vendo aqui Dá pra ver Tá feita aqui, né, Ricardo? Deixa eu ver se no Ó O que ele fazer aqui, ó Tá no pico isso Tá vendo aqui, então Aqui, ó Ó Ok, então Brasil Games Tá vendo aqui Realmente, Ricardo Vou esperar aqui, mano Pra ver o que que eles vão fazer Acho que deve ter dado Algum estabilidade, mas Tudo bem Informar o pagamento Essa compra aqui Deixa eu dar um Um F5 aqui, então Ó Erro Vou esperar um pouquinho, mano Peraí Dá um pause aqui Enquanto resolvem esse problema Vamos pôr nas outras coisas aqui Nossa, aconteceu, né? Eu Acredito Beleza Que Práticas, mano Tá full 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 Só agilidade por enquanto Por enquanto, né? Por enquanto Beleza 37 Ok O cara Deve ser pra gente Vai ser importante agora A gente tá na corrida Passar na gente, tá? E passaram mesmo Um só passou por causa Da forma dura Mas o outro passou realmente Inclusive foi o cara que Foi o Chapeleto Que comprou aquela arminha nova, né? O que eu já esperava que fosse Agora a gente vai ter que upar Pra conseguir recuperar esse Esse up perdido Ó Essa missãozinha aqui Dá 8 brocos 16 brocos Uh, fragmento Mano, olha só Isso aqui é interessante também, tá? Fragmento aqui E fragmento aqui Tá? Ou seja Numa full Você pega 64 fragmentos De jama rara Isso aqui vai ser bom Pra quem Pra quem recarga, né? Quem recarrega Se eles fizerem isso aqui Possivelmente também Deve ficar um pouco mais maleável Pra quem dropa Tá? Então vai ser interessante Pra todo mundo Passar o nível Isso aqui Ainda vou esperar liberar Vamos Ah, cartinha Cartinha, cartinha, cartinha Opa, aqui Tem um consumo De 55k Pra gente fazer Eu vou aproveitar E vou atualizar elas Porque Já faz o consumo E é um consumo útil Se pegar uma atualização melhor Eu consigo estar upando Beleza? Então vou fazer o consuminho aqui Tem 45k ali Vou Vamos ver se você Viu alguma coisa ali Nossa Calma aí Nossa Tá, ela não veio muito melhor Tipo, ela perdeu 1 de ataque Mas ganhou 1 de defesa Ganhou 1 de agilidade E ganhou 5 de sorte Ok Tá valendo Tá válido Tá válido It's valido Beleza Deixa eu ver só uma coisinha aqui O Barov O Barov tá muito bom Essa atualização também O Barov Você tá maluco Tá, vamos continuar gastando Um pouquinho aqui Vamos ver se A gente não gasta tudo aqui não Porque a gente vai ver Uma atualização boa Não sei se vem Algo melhor que essa Mas Uma de 73 É muito bom pra sorte Você tá maluco Cara, podia vir Full 60, né? Se não viesse esse 48 Viesse tipo um 58 Mano, ia ser perfeito A atualização, velho Por que, Deus? Não pode ser tudo tão bem Olha isso, velho Só não precisava Vim esse 41 Caramba Esse 40 Que tá lascando, cara Esse 40 Que tá lascando, mano Não pode vir 40, mano Olha esse 40 De novo, velho Lembrando, tá? A atualização Seja pela aqui Ou seja pela as cartinhas É a mesma coisa Aqui eu faço Porque ele consome, tá ligado? E eu Meu Deus E agora, chat? Mas eu não tô ao vivo Porque eu tô falando chat E agora, galera? Ele é claramente melhor Que aqui, ó Não tem 50 Mano Eu vou ter que trocar 65 mais 68 Mais 71 Mais 45 249 48 mais 69 Mais 57 Mais 73 247 Só isso de diferença? Que? Não, peraí, ó 48 mais 69 Mais 57 Mais 73 247 65 mais 68 Mais 71 Mais 45 249 Só muda 2 de diferença, velho? Ai, mano Que indecisão agora, velho Ai, vai perder Entre-ataque Mas quer saber, velho? Em busca do UFC Vamos Pensando no UFC, vamos Vamos Já vê aqui Duas vezes melhor A gente vai estar confiante Pra atualizar aqui Olha isso aqui Mas de novo É um atributo 40, né, mano? Se aqui viesse 56 Pelo menos 55 10 a mais ali Tem que vir acima de 50 Pra uns 50 ali Tava perfeito, velho Perfeito E lembrando Sempre vendo Os cupons ali Pra gente acabar Não gastando mais Do que o devido, né? E claro, né, mano Quanto mais a gente Upa essa cartinha Mais atributos dela Também sobe E a atualização Também sobe Mas pensando Em UFC Que é o que a gente Quer agora É válido Peraí Ai, meu Deus do céu Mano Nossa Senhora E era só Vim o 65 Na defesa Que já tava bom, mano Nem precisava A agilidade Podia ser Até Esse 47 mesmo Meu Deus do céu Ai, meu Deus Meu God Olha isso Esse 40, mano Podia ser um 70 De novo Esse 40 Na defesa Meu Deus Pô, não podia Havia um atributo Perfeito, mano Ai Ai Ixi Eu nem vi Qual que foi o outro, tá É até 95 Ai, mano Essa agilidade Pô, mas é sempre Faltando tão pouco Véi Olha aqui também Essa sorte Nossa Essa defesa Meu Deus do céu Meu Deus do céu Tudo 60 Pra cima Ai vem a defesa 40 Caramba Vai chat Ué, se eu consumi 50 Uh Fragmento de cabeça de boi Aqui também, cara Que isso Top demais Vamos voltar pra cartinha Lá, consumir mais 5 Então Vamos consumir mais 5 Feliz Cara, o consumo Tá muito bom, tá O consumo Ele tá muito bom, velho Cara, não vou reclamar Desse aqui, não Porque ele tá realmente Top também Só que, pô Poderia, né, mano Sempre faltando 1, cara Hum, meu Deus Tá bom Aqui já Acho que já foi 55 Beleza Pegamos aqui o consumo E pegamos Esse consumo Pegamos Esse consumo Aqui também Que essa 128 cartas Vai ser bom pra gente A gente pode Coletar tudo Coletar aqui Mano, tá começando A vir uns fragmentos De 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 Rara Tamo começando Tá ligado Daqui a pouco Eu já sabe, mano Daqui a pouco Vai ter as lives Tentando Aí começa a Depressão Ah, vamos ver Se Tético Mineiro Brunão Vai ficar Ah, como 4,900 Aqui Cara, tem Bastante fragmento Bastante Deixa eu ver Ponto Shopping 14k Fechou Bastante Vamos ver Como é que Tem esse orifício Também Nossa Só mandar recarga Para o parceiro Aqui rapidão Ele Perguntou Quanto que é o valor Tá aqui Já temos a recarga Nossa Verdade Tem uma recarga Para cair ainda Caramba Broco Para caramba Mesmo Será que Não Vai Para mim Ficar perto Deixa eu ver Aqui na roupinha Ui papai 84% Mano 84% Para voltar Esse top 1 Olha como É que está O hall Aqui Gente Para que o chapéu Também vai pagar Uma coisinha Agora 44 4462 A gente está com 600 a menos Que ele Mas a gente tem romance E vênus Para fazer E orifício Para abrir Saca Isso que é importante Mano Tá Do romance Cara do céu Falta muito pouco Porque a gente está com 3 romances Mais 3 3 mais 4 Olha isso Estamos com 2 mais 2 Só que eu não vou comprar Poderia comprar agora Igual a maluca Já ia opar Só que assim Eu tenho que ter paciência Porque Já vim aqui 1 mais 3 Saca Vim 1 mais 3 Aqui Vim 1 mais 3 Outro lugar Mas acho que era um consumo De mais coisa Não A gente já recebeu A gente já recebeu Foi isso do que a gente já recebeu Tá certo Deixa eu ver se tem mais romance aqui 2 mais 1 Só Mais ou menos Vamos botar aqui a cartinha Ver quanto que falta Para a gente upar Ela nível 32 Temos a cartinha Para poupar também Inclusive é isso Validade Upgrade Ó Nossa Quase 32 Deve subir o que Mais um 100 100 de FC 100 para a gente É muita coisa Para quem quer chegar Upa Calma aí Ah mas é só 4 de pontos 138 Se a gente fizer uma batalha de casal Aqui a gente já upa Distância de casal Batalha de casal A gente já dá uma upada aqui Sobe o que Sobe 10% De atributo Do ataque Sobe Mais 10% 54 5 Vai subir 5 5.4 Vai subir 5 5 de atributo É um FC Ok Galerinha Agora a recarga caiu Caramba Já até esqueci Da recarga Regou os 55k Beleza Vamos pegar aqui A premiação Ué Liberando nível 40 Ué Liberou nível 40 Molecote E não subiu UFC Nem subiu life Eu acho Vixe Acho que pode ter sido Bug visual Ter sido nível 40 Que liberou Mas vamos ver aqui Nível É pelo visto Não liberou Porque estava 40 Mas não liberou ali É ter sido um bug visual Por enquanto Beleza Pegamos a recarga aqui Pegamos mais brocos Pegamos mais práticas Será que dá pra roubar Mais um ali? Acho que não Dá 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 Meu Deus Nossa Faltou 50 É sacanagem Aí mano Pelo amor de Deus Galerinha Deu uma relogada Eu acho que agora O nível deve estar tudo certinho Já A recarga que eu fiz Nível 40 Agora aumentou o UFC Então aqui vai atualizar também Aí Bolicote Beleza Pegamos o nosso romance Mais 3 Agora vamos vir aqui E vamos fazer nosso romance Mais 5 E aqui também A gente está com Mais 1 Mais 1 Mais 1 Mais 1 Mais 1 Mais 2 Aqui não daria pra fazer não Só pegar esses aqui Vou pegar aquela premia Ah está no correio? Não Enfim Vamos fazer logo nosso Vênus E nosso romance E vamos ver se a gente Pega um UFC Legal E eu vou colocar Mais umas Fools Aqui tá Colocar mais 3 Fools Tá Uma promissão Muito boa Cadê nossos Romancitos Para vir Só apertar Só desmontar Tá gente Vocês perguntam Bastante Pô como é que Vai para vir Só de vez Aqui Diretão Só apertar Desmontar Aí Nosso romance 5 Moleque Cadê ele agora Romance 5 No lugar Do A gente tá usando aqui Chamas Não vou tirar defesa Nem lascando Né Uuuuh 74 262 Mais cartas Será que com essas cartas A gente Upa Eu acho que Upa Nossa senhora Mano Peraí 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 É pacote Calma aí Nossa senhora Meu Deus Mas Tá tudo no quase Pacote Pô Vou pagar O que o desespero Não faz comigo Não vou fazer mais isso Só porque Eu já tava upando Eu tenho agonia Quando fica faltando um pouco Nossa Não mudou nada Nossa senhora Ah pelo menos um pouco 81 a mais Cara 74 343 Meu Deus Se a gente tivesse upado A prática Eu acho que a gente voltava o nosso top 1 Tá Porque Faltou muito pouco ali na prática Caramba Que isso Que isso E aqui na montagem Opa Deu uma travadinha Mas a gente tem até mais ali Pra Pra pegar Ixi Deve ter caído Ah não não Volto 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 90% E temos mais broco Pra fazer aqui Vai ficar 91% Né mano Cara 92 Falta muito pouco Mano Falta muito pouco Velho Deixa eu ver aqui Mano Opa A gente nem coletou Isso aqui Moleque Será que a gente vai pegar Porque a gente vai colocar Mais 3 full Eu nem tinha coletado Isso aqui ainda Moleque Eu esqueci Papai Me Dei Papai Tá Vamos resolver isso aqui Essa aqui é Full 15 Mas a gente vai A gente vai conseguir Outra full 15 Né Beleza Aqui tá lotado Eu vou arrumar mochila Mano A gente coloca mais full Pera aí Vamos lá amigos Colocar mais um aqui Essa parte eu vou mostrar Mano Porque eu acho que eu já vou Quase tá upando O orifício Eu vi que dá 3 Eu acho 3 Nível 4 Cada full Que dá duas aqui Mais uma aqui É isso Caramba Mano Se liga só Gente Eu acho que a gente já vai Já vai abrir Eu acho que já abriremos Vamos ver Aí Aí a gente dispara Top 1 de novo Opa papai Me dê papai Você tá maluco Super dano Aqui também É isso É isso Nosso FC 75275 Mano Meu Deus Chapelita Do céu Ele tá sem item Sem animal E tá com esse FC Não Sem item Sem animal E sem ano de casamento Não Não tem como Ah tá certo Passamos Passamos Porra Que sufoco Vou colocar mais duas Galera Colocamos mais duas full Essa é a última full aqui Pena que não dá A carta que eu quero Aqui em recarga Tem que ser tudo Mais complicado Mas tá bom Já deu Frag de raro Que vai ser interessante Nossa Tem mais Ah tá Que ela foi da última full Que a gente fez agora Que eu não mostrei Ó Pix e pix The pix e the pix The pix on the table The table on the table The table on the table Beleza mano Aqui tem mais coisa Pra gente coletar também Vamos dar uma limpa Nisso aqui já É que o vídeozinho Foi longo Uh mais coisinha aqui também Só que isso aqui vai ser Nossa Anel pra caramba Que a gente nova vai utilizar Cara Essas 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 almas aqui Novas É de extrema importância Tá Porque Daqui a pouco A gente vai começar A usar cartas De arma e tal Etc Esse é interessante Tem até um travadinho Que foi muito item Também que a gente pegou Só que o jogo Ele tá claramente Mais rápido Um sedimentozinho Mas até a folha Mochila Pera de se esperar Ok Cara Olha só A gente já tá com Vou mostrar aqui pra vocês Nossa senhora Mas também deu muito Deu muito buraco Ó 8% do próximo Já Aqui a gente tá Com Mais um Mais um Um romance Ali Ok Deixa eu ver se a gente tem Sedimento perto De fazer mais 6 Não tem né Olha só nossos vendos Mano A gente tá com Uns vendos Ok Tá mano Ó Um mais 3 Aqui Vamos ver quanto Que falta Pra gente Pra gente fazer Esse vendos Mais 5 Que também ainda Falta pra fazer Né mano Tamo com 3 Aqui Falta Não Opa 2 2 mais 3 2 mais 3 Vai faltar 2 mais 3 Mesmo só E eu quero testar Um negócio também Cara Só que eu não sei Se fica pra esse vídeo Pro próximo Porque esse aqui Tá bem longo Também já Ó 2 mais 3 Beleza Vai faltar só isso Gente 2 menos mais 3 A gente faz Outro mais 4 E daí Consecutivamente A gente faz Outro mais 5 Na verdade Nem isso Porque tem mais Vênus por aqui Em algum lugar Aqueles Vênus Mais um Eu acho Ou a gente Usou tudo Daí provavelmente Também usou tudo O que eu quero testar Nossa Olha só Um CSA Não dá pra recusar Beleza Mano Vamos Aqui a gente Tá com 6.800 Aqui tem bastante Prática nível 3 Pra gente usar Bastante Cozinho novo Frague de rara Já tá vindo como Tá ligado Já tem frague de rara Pra caramba ali Ainda mais Nossa A gente tem mais frague de rara Lá Frague de rara aqui Frague de rara aqui Caramba Cara Vou juntar esses frague de rara aqui Ó Vou botar tudo aqui perto Olha isso mano Olha isso mano Tamo com fraguezinho legal Tá gente E mais 120 Nossa senhora Meu Deus Daqui a pouco Daqui a pouco Vai começar a ser útil Tá gente Eu acho que ficamos por aqui Por enquanto Tá Deixa o likezão de vocês aqui Mano Não se esquece de se inscrever no canal Tamo junto demais galerinha Valeu Até a próxima Fui Tchau Tchau Tchau